O que é o Jornal da Bola? O que é que está a fazer uma entrevista? Não sei quando é que foi. O que é o Jornal da Bola? Especialmente o Manolo Gaspar, que era um adepto ferranho da Associação Académica de Coimbra. São célebres alguns episódios como ele a fazer o relato e dizer assim Ai, 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 vai ser gol. vai ser golo, golo contra a académica não é? Portanto ele era havia o chuta com o pé que tem mais à mão havia o pontapé de valisa há uma cabeça de carneiro a meio campo parecia que o carneiro que andava aí a pastar no meio do estádio e a bola tinha ido bater nela, enfim eram frases muito conhecidas do Mano Gaspar É bom que os historiadores também possam verificar analisar as entrelinhas fazer uma recensão crítica àquilo que se escreveu mesmo nos jornais desportivos porque nas entrelinhas se vislumbrou muito é possível vislumbrar aquilo que acabou por acontecer na final Recordo-vos que não havia suicídios em Portugal as pessoas escorregavam na ponte de Dom Luís no Porto e caíam ao Rio de Ouro não é? Era tudo assim um simples relato, uma simples crónica a dizer que a GNR tinha estado a assistir ao jogo e que não fazia nada era cortada pela censura portanto o esquema era nós estávamos dentro daquele esquema e fugia-se pelo subterfúgio da linguagem onde as publicações académicas eram pródigas e os talentosos jornalistas que existiam então na imprensa desportiva com alguns pares a dizerem que eles que não eram jornalistas mas eles conseguiram fazer de certo modo exercer uma crítica muito mais acutilante que a imprensa generalista precisamente muito à custa também da Associação Académica de Coimbra e não foi em vão que se virou para aqui a simpatia de muitos dos jornalistas e só para a área que eles caminharia e também que eles quebram para a área e tem que ver que eles são que eles quebram e tem que ver que eles caminharia Obrigado.